Música Boa tarde. Tem uma coisa, acho que, no quadrado, né? Aqui é cada um no seu quadrado, tem que estar no meu quadrado para a câmera ali ver. Lógico, algumas vezes eu já falei em público, mas cada vez que eu levanto daquela cadeira, ou em uma dessas salas, uma das coisas que eu pergunto às vezes é verdadeiramente o que é que eu, o que é que eu quero partilhar ali naquela hora, né? O tema dessa palestra de hoje tinha ficado designação pessoal e cura. E eu pedi especificamente que pudesse descrever cura, escrever literalmente a palavra, porque eu acho que particularmente tem muito a ver as duas coisas. Nós, normalmente, acorremos as casas de auxílio quando estamos nos sentindo, de alguma forma, incomodados, atingidos, angustiados, inquietos, incomodados. Porque, normalmente, quando nós estamos numa naise, numa boa, a gente não procura. Essa é verdadeiramente a realidade. E se a gente lembrar, parece que nós fomos educados para isso, para buscar alcançar esse status de plena tranquilidade, de plena satisfação, de que está tudo 100%. E eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisaria se questionar. Porque quando eu pedi para que colocasse a palavra cura nessa minha oratória hoje, é porque se existe um processo de cura a ser estabelecido, esse processo de cura está na forma como nós interagimos com a vida. Na forma como a gente olha para a vida. Na forma como a gente, a partir do olhar, cobre a dela determinadas coisas, e cobre a de si mesmo determinadas coisas. Para que a gente possa, mais ou menos, entender isso, é de que é impossível falar de cura com alguém que não reconhece quais são os seus horizontes. Se a pessoa não reconhece seus horizontes, o que é que vamos falar de cura? Porque cura não é ausência de doença. Cura no sentido de saúde não é ausência de doença. Porque saúde não é ausência de doença. Porque a questão do bem-estar, que não é a questão patológica, vai estar lá na definição da Organização Mundial de Saúde. é o bem-estar biopsíaco, sócio, e agora estão querendo incluir espiritual. Então, há pessoas que estão com câncer, morrendo, e estão saudáveis, e estão em paz. E há pessoas que não têm nenhuma doença física, e estão totalmente desestruturadas. Então, a primeira coisa, a gente pode começar a buscar perceber que, para falar em vida, e nós não sermos capazes de determinar os nossos horizontes, é ser igual a um gatinho que andou por aqui, uma gatinha que pariu, e ela apanhava os gatinhos e saía aqui, passeava, largava ali e voltava. Porque, veja só, nós somos, até onde conhecemos, a primazia da criação divina. Por que a primazia da criação divina? Com todo respeito aos outros animais, mas somos os únicos capazes de cocriar com Deus. Nós somos os únicos capazes de fazer isso. Por que nós não somos, literalmente, pré-programados para uma única coisa? Porque, por exemplo, leão, o leão, só sabe ser leão. Leão, só sabe ser leão. Gato, só sabe ser gato. Se eu pegar o passarinho, não tiver nenhuma semente, só tiver carne ali, ele vai morrer de fome, porque ele não come carne, ele come sementes. Agora, se eu pegar o ser humano e botar, sem comida nenhuma, só tem barata no esgoto, ele sobrevive. Tem um filme famoso, do pessoal da minha, contemporânea minha anterior, Fuga de Alcatraz, que retrata isso. E quando a gente olha, dá aquele asco, não. é justamente que a nossa doença está em não sabermos reconhecer o imenso e magnífico valor dessa nossa habilidade que nos diferencia dos animais ditos irracionais. É essa capacidade de adaptabilidade. É isso que faz com que seja um dos grandes diferenciais. e isso vai nos diferenciar sempre, porque teve um momento da nossa evolução que uma pedra era apenas o quê? Uma pedra. Finalidade da pedra, ficar ali, em pé, encostar em alguma coisa, algo, encostar nela, era isso. Nós pegamos a pedra e quebramos, lascamos a pedra e transformamos agora essa pedra em uma coisa para a qual ela não foi criada, que era a pedra se tornar uma lança, a pedra se tornar uma lâmina capaz de cortar a carne. Aonde, então, aqueles animais que éramos nós, com os dentes muito distantes de serem tão elaborados para dilacerar um pedaço de musculatura, como um tubarão, como um tigre, conseguirmos retirar e cortar e armazenar. Então, olha só, era aquela pedra que só era pedra, porque para qualquer bicho pedra só vai ser pedra, para nós ela se transformou agora em uma ferramenta. Ou seja, nós criamos uma realidade nova aonde não havia. Criamos algo que não havia. Isso é o que traz uma expressão desse elemento de co-criação com Deus. Aquela lasca de pedra que amarramos na lança poderia servir para matar o dente de sabre ou para matar os nossos amigos. E aí surge um elemento fantástico que é um senso mais primário do que seria moral. Norma de conduta. Porque quando eu comecei a viver em grupo é porque eu sozinho o dente de sabre me comia. Quando eu estava em grupo nós éramos mais fortes do que ele. Se eu uso a lança para matar os outros eu vou morrer também. Então aparece um senso da necessidade de um código de conduta para que mantenha aquela comuna unida e viva. Nenhum outro bichinho tem. Nenhum outro bichinho vai ter esse mesmo elemento dentro dessa mobilidade de construção. Isso é importante é porque olha só no momento que ele faz a lança e não mata os outros existe uma meta aquela figurinha ali foi basicamente isso qual é o horizonte o que ele está vendo ele está vendo o seguinte se eu me reto com todo mundo e mato quem se fragiliza eu se eu me fragilizo quem vai dançar no meio da história quem vai ser morto vai ser devorado eu então é melhor estar junto então ao nós falarmos de cura é importante a gente estar aqui grande parte dessa plateia que vai participar do trabalho de cura lá dentro o trabalho de visualização terapêutica aqui nesse salão é o que é que eu estou enxergando como cura o que é que eu estou enxergando como cura então o que é que você vai qual é o horizonte que eu tenho para com a vida para que aí eu possa estabelecer o que é cura para mim porque senão simplesmente vai ser apenas um vai ser simplesmente como aquela dona de casa que implica com tudo que é empregada doméstica que entra ela já teve 30 nenhuma presta cada um ela bota um defeito nunca consegue perceber que há defeito nos outros mas também há nela porque não tem como no horizonte dela ela não se enxerga como parâmetro de avaliação do que acontece em casa para que as empregadas não venham a corresponder aquilo que ela deseja ou seja aquilo que você não coloca dentro do seu horizonte ele passa a ser um elemento sombrio que você não enxerga e a partir daí você constrói o primeiro empecilho para que você tanto consiga aquilo que você quer porque talvez em vez de 20 empregadas só tivesse 10 se ela tivesse o hábito de chamar e conversar não gritar em vez de apontar conversar para saber o que foi que aconteceu em vez de esperar seis meses para demitir no primeiro mês viu que era desleixada não queria nada minha filha não vai dar vamos precisar de um outro ou seja parte de você parte de você se você não se coloca nisso fica difícil por quê? porque para cada um cura vai ter um significado completamente diferente e por que é que isso é diferente? porque isso é relativo ao seu nível de evolução então é necessário nós termos em vista um horizonte para saber para onde estamos indo porque senão não vamos para lugar nenhum vem para cá com um problema resolve vai voltar para casa daqui a pouco vai aparecer outro porque a pessoa não se implica naquilo então cura já que a gente vai estar falando disso a primeira o primeiro elemento a ser trazido quando eu a busco é aonde eu sou copartícipe do contexto que eu estou vivendo eu tenho que me implicar eu tenho que ser capaz de me ver dentro daquele processo e não dizer que o câncer apareceu que o obsessor apareceu que a gastrite apareceu que o lúpus apareceu não é eu tenho que me ver dentro daquele processo e por isso a ideia de designação pessoal e cura porque veja qual é o caminho que você então para a gente começar para a gente entender como é que a gente vai fazer essa mistura a primeira coisa é o seguinte você já parou para ver qual foi o caminho que você trilhou e para onde o caminho que você trilhou até hoje está apontando porque é isso que vai lhe diferenciar daquele gatinho que cuida dos filhotes instintivamente da mesma maneira que uma hora que a porrinha ela mata os bichinhos então a ideia é para que eu comece a ter uma noção de quais são os meus horizontes eu preciso olhar para o que eu já construí porque quando você olha para construir aparece os horizontes que você tem então é fazer esse exercício como foi a minha estrada até aqui e tendo andado assim até aqui como será daqui para diante porque quando nós vamos falar disso é que é impossível lidar com determinados desejos de superação se não somos capazes de nos propor determinadas metas é aquela história uma pilha enorme de milho a criancinha pega os milhos um a um se ninguém perturbar a criatura dizendo que de um em um ela vai morrer e não vai conseguir transportar a pilha de milho ela vai de um a um e vai transportar a pilha de milho inteira de grão em grão a galinha enche o papo é aquela história antiga que a gente vê mas alguém que olha e ele quer ser mágico transportar a montanha inteira a montanha de milho inteira toda vez que você se propõe uma tarefa maior do que aquilo que as suas habilidades são capazes de lidar você está fadado a se frustrar então dá para notar mais uma vez que é aquilo que eu estabeleço que vai me atingir porque hoje o que está lhe atingindo é isso quem não sabe que vai envelhecer quem não sabe que a lei da gravidade atua e tudo que era durinho para cima vai virar molinho para baixo certo a lei da gravidade quem não sabe disso quem não sabe quem não sabe que um corpo orgânico perece adoece morre mas age de maneira infantil literalmente infantil não há nenhum problema em agir de maneira infantil o problema é você se ver agindo de maneira infantil para que você não denote a outra a responsabilidade pelaquilo que você está vivendo então quando a gente começa a perceber isso eu vou entender que gato gatinho de estimação cachorro fica doente tem câncer tem pneumonia tem tuberculose tem calazar morre porque todo corpo físico é finito e o corpo físico vive sobrevive a partir do nível de equilíbrio e interação entre ele e outros organismos vivos dos quais ele é uma colônia de organismos vivos cada celulazinha formando um órgão e cada um juntando que aí a gente vai encontrar as doenças autoimune quando o próprio corpo vai lesar a ele mesmo um sistema desconhece o outro como igual como parceiro e aí começa a destruir então é preciso que a gente comece então a buscar ver o que é que a gente vai traçar 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 para a nossa caminhada para que a gente então comece a sair dessa infância mas qual é a infância que eu estou falando é a infância simples e aí eu digo vocês me perdoem porque às vezes eu uso exemplos extremamente primários é de que se eu sei que gato e cachorro adoece e morre mais atropelado também passando pela paralela é só não é assaltado que não tem nada para dar para o outro mas de vez em quando vira couro de tamborim perto do carnaval é vaca cavalo porque alguns vão dizer assim não mas você está falando de animais que absorvem a doença humana mas vaca cavalo também adoece e morre então a primeira coisa é que a doença do corpo físico não é castigo como base como origem primária a doença do corpo físico é algo esperado a ocorrer como elemento que vai findar a vida daquela estrutura orgânica é assim para o outro é assim para quem para mim também aí agora vamos precisar fazer mais uma coisa sair da menoridade menoridade é aquela idade que a gente fica esperando que o papai diga para onde vai para onde não vai o que pode o que não pode o que quer o que não quer se vai dar dinheiro se não vai dar dinheiro a gente sai da minoridade então sair dessa postura de uma pseudo como é pseudo infância que a gente fica esperando ou seja eu preciso esperar que eu infarte para que eu entenda que eu tenho que diminuir o meu perímetro abdominal eu preciso esperar que eu faça um AVC para que então eu passe a controlar aquilo que eu coloco para dentro do corpo se eu sei que tudo isso é perecível então vou fazer o que assumir a minha responsabilidade frente a ele numa boa vou assumir a responsabilidade quando eu assumo a responsabilidade veja só eu não vou dizer que é o obsessor eu não vou dizer que é a vizinha não vou dizer que é minha filha que me deixa estressado não vou dizer que é meu chefe que me deixa estressado não vou dizer que é amante que me deixa estressado não vou impor a ninguém algo que é pura e unicamente meu meu esse é o princípio de que se você não se implica no processo no seu próprio processo de vida não tem como fazer milagre não tem então eu olhar para vocês e dizer assim quais são as minhas metas o que é que eu busco e aí você poder estabelecer algumas coisas porque a gente vai dizer o seguinte o ideal é se perceber enquanto espírito ótimo eu vou falar isso daqui a pouco mas vamos nos perceber enquanto carne pode que se não escovar os dentes de manhã ninguém aguenta com bafo no decorrer do dia ou no outro dia que tem que tomar banho senão o negócio fica preto a não ser que fique igual aos franceses botando perfumes no inverno porque tem pouco suor e aí os perfumes são maravilhosos então a gente precisa perceber que somos esse elemento perecível cheio de odores então a primeira coisa é o autocuidado então antes de falar o espírito elevado autocuidado você consegue o autocuidado ou seja o autocuidado enquanto horizonte para você enquanto ser é uma realidade é um fato se não for coloque lá na sua agendinha um dos aspectos que eu tenho que parar para olhar porque não tem ninguém que faça a mágica disso se transformar se eu não valorizar isso então esse autocuidado para que a minha meta básica pelo menos de ser alguém que não é legal na reunião médium única o médium e a doutrinadora aí na hora que vai doutrinar o médium tem que ficar virando o rosto não é com medo do desencarnado não é que não aguenta o bafo do doutrinador é que o outro vem abraçar aí você abraça assim mas ó aqui está aquela roda toda molhada de suor e ele quer lhe dar aquele abraço maravilhoso ou seja a gente começar a perceber que tem pelo menos alguns horizontes básicos e aí você começar a fazer o que é para parar por aí não vamos ampliar a gente quando nasce nos criam para ser o filho perfeito o marido perfeito certo agora é fantástico o marido perfeito porque é assim pega meu garanhão solte para pegar as poltrancas e a minha poltranca eu tenho que prender para os garanhões não pegarem que perfeito é esse que eu já crio dentro desse dilema que perfeito é esse então veja a ideia é de que eu preciso ter horizontes então eu quero ter uma velhice saudável uma velhice tranquila aí você olha hoje e pergunta assim mas como é que você é rabugento turrão só vive apontando os outros você vai ser um velho como idêntico insuportável então olhar a estrada é buscar fazer isso o que é que eu construí até agora porque as vezes a gente está aqui e como fascina a questão do espiritismo fascina não é para viver o que é básico o aqui o agora fascina para viver a teoria de um amanhã em uma colônia nosso lar ou qualquer outra coisa parecida ou então para ficar aqui querendo saber quem foi ontem quer saber quem foi ontem tenha coragem de se olhar naquele quadradinho redondinho oval que você vê de manhã cedo quando entra no banheiro olhe você como é hoje quem foi você ontem algo um pouco pior algo um pouco pior não importa se foi o porteiro se foi auxiliar de enfermagem a enfermeira ou o médico não importa porque na realidade o valor do espírito está na forma como ele abraça aquilo que ele assume como responsabilidade própria independente de que qual desses degraus ele esteja e é isso que a gente precisa ver porque as vezes eu quero educar minha filha para ser a doutora só que eu esqueço de educar ela para ser gente para respeitar gente e aí então fica uma doutora maravilhosa que não sabe se relacionar com gente e aí essa estrada para que a gente diga então qual é o nosso horizonte se o meu horizonte são meus filhos veja o que é que você quer como filho agora perceba se você não está criando um modelo que depois você vai chorar por causa dele dei para ele tudo que eu não tive só não dei o que precisava limites dei para ele tudo que eu não pude ter e as outras coisas também você não deu que não adianta ter sem saber lidar com o que tem então é preciso que a gente seja capaz de olhar um horizonte mas a minha companheira aí eu quero alguém com tudo em cima aí eu estou com 48 vou fazer 50 beleza me separo duas de 27 para não ficar 25 tudo em cima agora quando os meus estiverem indo para baixo os dela ainda vão estar mais em cima e aí ela não pode querer fazer a mesma troca não é essa a minha relação de valores a minha relação de valor não é por essas coisas é tão é estéticas então é isso que eu estou plantando para que a gente a partir do momento que seja capaz de enxergar uma estrada a gente comece a responder quais são os meus horizontes porque se os horizontes da sua estrada são os horizontes físicos como se você pudesse dominar o mundo como você pudesse ser o diretor de tudo isso esquece que de uma hora para outra a doença aparece o acidente aparece o infortúnio aparece você não pode controlar nada a única coisa que você pode controlar é aquilo que é inalienável os valores que tem dentro de você então se você está até agora Fernando mas eu olho o que eu faço eu olho a minha estrada eu olho o que eu construí então olhou o que construiu a partir do que você já tem até agora vai dar onde essa estrada ah, eu não quero quero fazer outra coisa então veja o que você vai fazer porque provavelmente nós construímos a nossa estrada pautada nos bens materiais e a gente esquece que essa coisa linda chamada corpo físico ela é apenas uma veste passageira e ela vai embora como eu disse que vai em tudo que é bichinho e na gente também e uma outra coisa é que essa coisa que é essa veste ela reflete aquilo que somos nós aquilo que nós somos e aí a gente vai ver uma coisa chamada assim justiça divina então fulano era mauzinho estrupador pintava e bordava e aí reencarna todo tocho acabado aleijado e aí isso é a justiça divina e a gente até fica feliz sabia se visse aquele ali foi que fez isso e isso bem feito ou então todo o bom ou como é alguns bons espíritas como penetrados não fique assim você não sabe o que foi que ele já fez nas vidas passadas a misericórdia divina ela é fantástica e uma coisa que é legal é que quando você vê alguém Deus não castiga ninguém Deus não castiga ninguém mas se o seu horizonte do sagrado é esse Deus pequeno que quando você dá uma sopa para o indigo ele lhe dá um presente quando você briga com o empregado ele lhe dá um castigo quando você dá um brinquedinho no natal ele fica feliz quando você deixa de pagar ao lavador do carro aí ele lhe castiga se esse é seu horizonte se o seu horizonte do sagrado está nesse nível o que é que você espera que Deus é esse que para um faz uma coisa para outro faz outra ou seja se você tivesse com vários irmãos e um pai era esse pai que você gostaria de ter então tente amadurecer para uma visão do sagrado que seja maior do que isso uma visão do sagrado que lhe dê uma coisa chamada livre-arbítrio que é algo fantástico que a doutrina espírita traz você é o único responsável por você mesmo então quando veio com aquela deformidade com aquele problema sabe o que foi? o peso da consciência essa consciência que fica sentada na cadeira que se não tiver uma coceirinha para estar de vez em quando mudando de lugar fica ali só deitada que se não tiver um filho com problema fica achando que tudo é aquela maravilha ela esquece que o mundo existe graças a Deus que eu estou aqui no meu condomínio com as portas fechadas nada me ataca esquece e aí na hora que alguém atropela porque passa com o carro por cima aí começa a se importar essa coisa que a gente tem na realidade ela vai falar de algo mais interno que é a centelha divina que existe dentro de todos nós então o convite é para que a gente comece a entender que cura é um mecanismo que eu desencadeio em mim quando eu começo a buscar me implicar em tudo pelo que eu passo e vivo e experiencio e troco com o outro eu me vejo primordialmente como elemento primordial dentro daquilo segundo eu traço metas para mim das mais simples como essa não chegar aqui com a boca podre para fazer a comunicação com a pobre da doutrinadora certo até quando eu digo que não adianta eu apenas ver na minha mulher aquela mulher que me traz todos os prazeres que eu quero e aí quando ela faz esclerose lateral amiotrófica se torna um lixo e eu jogo fora porque ela já não presta para mais nada quem eu estou abraçando a matéria ou o espírito se eu estou abraçando o espírito aí é uma outra história o meu compromisso é aprender com ele o meu horizonte não é mais que ele realize os meus sonhos enquanto pai é que ele realize os horizontes dele enquanto espírito e que eu possa me permanecer íntegro para sempre auxiliá-lo com palavras de apoio que o fortaleçam a se perceber também enquanto esse espírito e não como malionete a satisfazer os meus desejos ou de quem quer que seja para que então a gente comece a perceber que essa luz ela pode dar um horizonte para a gente é entender que todos nós vamos morrer minha amiga Denise espiritualmente evoluída ela vai primeiro do que eu quando chegar lá eu quero auxílio aí ela vai me ajudar olha Denise os mais evoluídos vocês que quiserem antes porque a vida espiritual é uma maravilha parece que a vida aqui não presta a vida boa é do outro lado e a gente esquece que nos diz que uma é cópia da outra porque na realidade se aqui eu não desenvolvi habilidades para saber ser companheiro e parceiro porque eu morri apenas porque eu deixei o corpo eu passo a ter não não passo a ter eu vou me reunir lá com pessoas da mesma laia minha porque outros não me querem então o que eu vou viver na dimensão fora do corpo eu construo na dimensão do corpo é aqui que eu construo essa é minha dimensão espiritual é uma dimensão espiritual ainda muito densa que eu consigo como é jogar a cadeira daqui bater em vocês ou vocês jogarem bater em mim mas isso onde a cadeira bateu não é Fernando Espírito é o corpo agora quem captou essa experiência foi eu Espírito então é a gente começar a perceber a designação pessoal é o que é que você enquanto Espírito espera quer busca nessa vida e aí não podem me dizer que é uma poltrona confortável com couro de pelica com ar condicionado com as vidraças todas em vidro brindex de frente para o mar porque tudo isso é para o corpo físico não é para o Espírito o Espírito não leva com ele então a pergunta é quais são os seus horizontes quanto aquilo que você vai levar consigo porque você vai morrer vai morrer enquanto essa expressão de vida nesse corpo quer queira quer não ele vai se acabar pode demorar um pouquinho mais um pouquinho menos mas vai se acabar agora seu Espírito continua e aí ele vai continuar como ainda crendo naquela história do Deus que dá uma bala porque você deu a sopa e que dá um castigo porque você brigou com alguém então qual é o horizonte para que então eu possa criar verdadeiramente um horizonte para mim que ele seja um elemento que faça parte da minha cura porque eu sei que vou envelhecer mas quem é sábio não entende quem é sábio entende que a cada fase da vida lhe é dado interagir e perceber as coisas de uma determinada forma então aos 17 dá para virar uma garrafa de vinho gole abaixo e ainda se vangloriar por causa disso lá para os 60 a gente pega uma taça de vinho bota os 100ml cheira e fala do buquê fala da da cor a gente vive aquele prazer dentro de uma outra dimensão então a gente entender que cada fase da vida vai interagir conosco de uma forma e não buscar então como cura está podendo retornar a uma fase que já passou por quê? porque não retorna mais não tem como não retorna mais passou ah mas passou e eu não vivi e agora eu choro a minha dor é poder não poder viver tudo aquilo que eu aspirava se eu não falo em designação era tudo aquilo que eu sentia que era minha designação enquanto ser que eu deveria alcançar e não alcancei aí agora você não pode mais porque fisicamente nem consegue e aí vai morrer desolado e vai ficar perto dos dispósios carnais brigando porque o corpo está se decompondo e ele era tão lindo ele era tão formoso ele era tão majestoso é não conseguir entender que aquilo que lhe satisfaz é o que vem de dentro da alma então comece a aproveitar os seus dias para cultivar isso comece a abraçar como designação pessoal corresponder aos impulsos do seu espírito aquilo que ele necessita para quê? para que em vez de você precisar reencarnar aleijado deformado sofrendo para entender que não pode fazer aquilo ou outro que no passado você fez você passa a entender que o sofrimento a dor não transforma ninguém você possa entender que lembrando aquele nosso amigo André Luiz seis anos salvo engano ali no umbral naqueles lugares podre para poder conseguir sair e veja só sofreu pra cacete tem uns que sofrem três séculos não é o sofrimento não é é simplesmente quando o indivíduo se dispõe a olhar para a vida como Saint-Exupéry dizia o essencial é invisível aos olhos perceptível apenas ao coração é olhar para a vida com o olhar do coração algo simples para que a gente possa criar um horizonte aonde nesse horizonte a gente possa literalmente perceber o que somos espíritos imortais e aí então o que eu venho buscar aqui é paz dentro de mim paz para perdoar o outro porque eles não sabem o que fazem paz para me perdoar pela ignorância que ainda também não sei o que faço mas estou em busca de me despertar em prol dela paz para entender que o câncer às vezes vai corroer o corpo mas não corrói a alma paz para entender que aquela limitação física da sequela do AVC vai ficar mas por causa daquela limitação não quer dizer que você está incapacitado de fazer o bem ao outro de auxiliar ao outro e aí a gente possa entender que quando nós estamos alinhados com os valores desse nosso espírito nós estamos nos tornando capazes de fazer uma coisa fantástica é que é dar liberdade para nós mesmos a liberdade é aquilo fantástico que se vocês botarem livre arbítrio está lá escrito em diversas passagens do livro dos espíritos em diversas passagens do evangelho é nós nos assumirmos assumirmos desse jeito para que a gente então possa entender que a construção de um mundo saudável depende de nós porque deveras verdadeiro a vida nos faz para que possamos encontrar esse caminho de luz e acreditem tem gente que não tem quase nada no barraco está mais em paz do que muitos que tem muita coisa aqui tem gente que está limitado na cama e tem mais do que aqueles que tem os movimentos dos quatro braços então o que é que verdadeiramente a gente leva com a gente qual deve ser o nosso horizonte para que a proposta de estar aqui pedindo auxílio e melhoria para o seu problema seja algo que vai lhe melhorar e você daqui para diante vai construir uma estrada que lhe leve a uma ascensão enquanto pessoa enquanto espírito na forma de lidar com o outro na forma de lidar consigo mesmo porque quando a gente vai chamar de Deus dessa luz maior que nós somos uma fagulha deles dele é algo é algo assim precioso porque quando encontrar Deus dentro de si só é possível quando a gente consegue enxergá-lo no outro quando eu enxergo ele no coração do outro eu começo a enxergar ele dentro de mim por isso que nós somos seres fadados a buscar sempre esse encontro sempre esse encontro e as vezes nós estamos em nossas casas enclausurados então se eu hoje precisasse fazer uma oração para a cura a oração que eu faria seria pedindo a Deus uma intimidade maior porque a maior solidão não é quando você está sozinho e ninguém está ao seu redor é quando você está com muita gente ao redor e você se sente sozinho quem aqui já não se deitou na cama e quem estava ao lado era um estranho porque não era capaz de ouvir o que você teria para dizer ou você não tinha coragem para falar daquilo que mais lhe incomodava quantos aqui já não estiveram com o filho o pai estava sozinho porque essa relação ainda é uma relação muito animalizada aonde um tem vergonha de ser quem é frente ao outro então é uma relação de máscaras aonde a gente se isola dentro de uma máscara porque a gente não entende ainda como horizonte a liberdade que eu queria expressar com aquela pomba e a liberdade de falar de quem sou de assumir que no que sou tive os meus erros os meus acertos mas é aquela história que para mim foi marcante um paciente que ele era matador de aluguel era PM matador de aluguel em uma cidade aqui fora e fazia diálise e ele queria ficar fazendo aqui para fugir dos matadores que queriam matar ele e aí terminou ficando um relatório que precisava ele realmente precisava ficar e aí ele sentou na minha mesa do outro lado da mesa e disse assim doutor o senhor precisa eu gostaria de lhe dizer que do lado de cá a gente também aprende e sabia que é isso que a gente não é capaz de dizer a gente quer sempre estar dentro de um lugar de falar para o outro como um professor não é falar como aluno da vida olha meu filho eu fiz essas escolhas sorri chorei aprendi ainda não consegui integrar essas coisas mas eu tenho me transformado cada vez que eu com coragem olho para a minha vida e o prazer de compartilhá-la contigo não é para dizer nem vá por aqui nem vá por ali é para lhe dizer que você sempre terá essa liberdade de compartilhar comigo a sua vida também então para que a gente pudesse fazer esse encontro porque esse encontro só é possível quando o espírito se implica naquilo que ele faz e aí então ao falar de uma relação que não deu certo ele não vai dizer porque fulano fez ele vai dizer eu contribuí com isso eu contribuí daquela forma eu me portei daquele jeito e aí então a gente muda porque o outro reconhece na gente não nenhum Deus mas uma pessoa gente como a gente e aí sendo gente como a gente a gente chora no ombro a gente se abraça a gente sorri e diz e aí pai qual o caminho que a gente vai fazer porque é nesse Deus que eu acredito esse Deus que se faz gente e gente comum como gente que nasceu de gente para dizer a gente que é possível ser gente que é a imagem do Cristo caminhando conosco não de uma virgem mas de uma mulher como nós nascemos para dizer que gente é o que há de mais brilhante porque gente pode ser quão maior quanto queira ou quão menor quanto se deixe e ele nos dá o exemplo de que queira e faça se tiver desfé do tamanho de um grão de um está e você disser a essa montanha mova-se ela se moverá agora se você não tiver essa fé em si mesmo você não conseguirá sair da onde está será sempre um pedinte esperando alguém que lhe levante e como ele já disse levanta pega tua cama e vai e vai